A denominação lembra o Pampa Rio Grandense e a referência é o nome da colonizadora, Gaúcha. Eu estou falando de Gaúcha do Norte. Com o tempo, o local foi chamado de Gleba Gaúcha, em referência às lojas de Cascavel. Aquela porção oeste do Paraná é oriunda do Rio Grande do Sul e esse mesmo caminho foi feito aqui para o Mato Grosso. Os sulistas trouxeram a sua cultura e o seu linguajar peculiar. Em 1979, a colonizadora Gaúcha começou a vender os lotes e houve grande procura. Inicialmente por desapropriados da usina de Itaipu e depois para moradores do oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vieram aqui comprar seus lotes para começar a sua história. Em 30 de novembro de 1981, é criado o Distrito de Gaúcha do Norte, pertencente à Paranatinga. E em 17 de novembro de 1995, pela Lei 6.686, é criado o município de Gaúcha do Norte. Esse é o nosso Mato Grosso. Mato Grosso.